Oi gente, tudo bem com vocês? Então, tô sumida, né? Fiquei uns 5 dias fora, mas tô tentando voltar. Então, é o seguinte, eu tô sumida pelo seguinte motivo. Desde o último vídeo que eu fiz, eu tive uns contratempos e eu tinha, como é que eu posso dizer, sem citar nomes, eu tenho um parente na família que ele tava com problema na coluna, ele tava com 3 partes, 3 partes da coluna quebrada, uma coisa assim, eu não entendo direito disso até agora. Então, o que aconteceu? Essa pessoa precisava fazer cirurgia. Fazia 2 anos que essa pessoa tava precisando fazer cirurgia. E com a graça de Deus, foi feita a cirurgia e aí a gente ficou, eu e meu marido, nós ficamos mais focados no hospital que minha irmã estava lá e no caso é o meu cunhado que tava tendo que fazer cirurgia. E a gente ficou assim de plantão, ajudando ele, se precisava levar em algum lugar a gente levava, se precisava chamar o Samu, a minha irmã chamava e depois ela me avisava que tava sendo levado pro posto, porque não tinha condições dele de ficar em casa. Mas graças a Deus ele foi levado pro posto só uma vez e tudo deu certo. E desde esse dia eu fiquei assim, a semana, hoje é terça-feira, a semana passada eu fiquei a semana inteira envolvida nessa história dele, porque é uma cirurgia muito delicada e eu fiquei com medo dele ter uma recaída, então eu fiquei assim, cheia de dedos com ele. Então foi isso, eu sumi um pouquinho por causa disso e por causa de umas correrias que eu tô fazendo aí, por causa de um evento que vai acontecer, acho que sábado agora vai acontecer e eu tinha que fazer alguns preparativos pra esse evento, tinha que ter roupa, sapato, essas coisas. Depois eu vou fazer um vídeo sobre esse evento e outra, eu tava com saudades de vocês, eu tava aqui em frente do computador, como sempre, e eu já tinha feito todo o serviço, já é de tarde, já não tenho quase nada pra mim fazer, então eu vim conversar com vocês. E é isso, eu tô muito feliz, porque eu tô com 135 inscritos e eu adoro cada vez que eu abro o meu canal e eu vejo os inscritos aumentando, apesar de que o número de visualizações não é compatível com o número de inscritos, mas tudo bem. Não estou tendo nenhum comentário ainda nos meus vídeos, mas eu tô fazendo mais pra desabafar, pra me distrair, pra me divertir com vocês, então é isso que me interessa. E olha, eu andei recebendo comentários sobre alguns vídeos que eu fiz e ó, eu já deixo bem claro, eu tô fazendo vídeo pra me divertir, e o meu marido não está achando ruim de eu fazer meus vídeos, ele só não quer participar muito, a minha filha também não, e eu não vou, eu não dou bola pra crítica, entendeu? Crítica destrutiva, eu não dou bola. Se é uma crítica construtiva, eu dou. E então alguns vídeos, vamos supor assim, a minha família não aprova, entendeu? Só que eu não tô nem aí, o que eu tô aí é que eu tô feliz. Tem vídeos, eu fiz uns vídeos que as pessoas não gostaram, só que eu vi vídeos na internet, que são os mesmos vídeos que eu faço e tem visualização, então por que eu não vou mostrar? Eu não tô nem aí com quem gosta, quem não gosta. Viu o título, não gostou? Só não vê. Tô nem aí. Eu tô feliz de fazer vídeo pra vocês. Pro povo geral, meninas, meninos, rapazes. Teve um rapaz que perguntou pra mim sobre o pudim de leite ninho que eu fiz, perguntou, teve um rapaz que perguntou pra mim quanto tempo eu deixava no forno. Quer dizer, não é só mulher que assiste o meu vídeo, mulher, homem, criança, qualquer um assiste o meu vídeo e eu não mostro nada demais no meu vídeo. Então, eu não tenho vergonha dos vídeos que eu faço. Eu procuro simplesmente não expor a minha família. Mas os vídeos que eu faço eu não tenho vergonha nem um pouquinho. Então, se eu tenho que mostrar uma parte da minha casa, eu mostro. Se eu tenho que mostrar umas roupas que eu compro, eu mostro. Se eu tenho maquiagem pra mostrar, eu mostro. Se eu tô afim só de conversar como eu tô fazendo agora com vocês, eu faço. Então, é isso. Hoje o meu dia foi super agitado. Eu tava, assim, concentrada numa coisa. Era sete horas da manhã, eu tava concentrada numa coisa. Eu tive que fazer essa coisa. Tive que fazer meu almoço rapidinho, porque eu recebi uma ligação. Eu tinha que resolver umas coisas na rua. Aí, no fim, eu saí, resolvi as coisas na rua. Voltei meio dia e tive que arrumar minha filha correndo. Ela ia pra escola. E levei pra escola na volta. Já resolvi um monte de coisa na rua também. E já desci, já conversei com a minha irmã. Meu cunhado já tá bem, já tá tranquilo, sossegado. Então, agora eu tô, entre aspas, eu tô livre. Eu vou tentar me manter online mais vezes com bate-papo. Porque tá meio enroladinha a minha vida por enquanto. Então, eu vou, tipo, fazer... Tentar fazer vlogs do meu dia, entendeu? Conversar com vocês. Aí, no caso, eu já cansei de falar, mas ninguém se manifesta, né? E eu torno a falar. Se vocês quiserem algum vídeo que eu faça, escrevam nos comentários. Se tiver alguma crítica, critique. Não tem problema. Isso não vai mexer comigo. Agora, comentário, eu gostaria muito que vocês deixassem. Então, é isso. Como sempre, eu fui muito, assim, rápida, muito, assim, estabanada. Mas é que eu precisava muito conversar com vocês. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje é isso. Desabafo de críticas. E... Tô fazendo vídeo. Se tiver visualização, ótimo. Se não tiver, também, ótimo. O que importa é que eu tô fazendo o que eu gosto. Então... Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.